Desafio Relâmpago antes de começar o vídeo! Quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações antes de 10 segundos! Então, se prepara, contador na tela! Acabou o tempo! Conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber, hein? Comenta aí embaixo se você cumpriu o desafio! Agora chega de enrolação e vamos começar o vídeo! Seguinte, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Dessa vez estou aqui com a minha amiguinha, Muti! Oi, Tibim! Muti, tudo bom, Muti? O que você tá fazendo de verde aqui já? Eu tô tentando te pintar! Não, para com isso! Vem cá, Tibim! Muti, dessa vez você vai ter que tirar o verde daqui porque a gente vai construir uma casa pra mim em cima desse prédio, Muti! Pra ti? É isso mesmo! Mas eu achei que era pra minha casa! Não, pra mim a casa tá maluca! Mas tu me convidou aqui pra quem, então? Pra me ajudar e pra conversar! Dá pra parar? Tu que vai quebrar isso depois! Tá bom, desculpa, Tibim! Sim, gente! A gente começou aqui a mandar um salve pra três pessoas! Então um salve pra Ana Brosa! Um salve também pra Samy Miranda! E também um salve... Pra mim, pra mim, pra mim! Um salve pro Biel, que me seguiram lá no Instagram! Um salve também pra Muti! Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá! Então corre que o link tá na descrição! Nossa, eu ganhei um salve da Julia! Ganhou! Ganhou, Muti! Ainda bem que eu segui teu Instagram! Ufa! Ô, vamos aproveitar, Muti! E agora a gente pode usar o Word Edit! Ah! E construir bem, garoto! Aê! Calma, 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 calma! Aleluia, irmãos! Onde a gente vai fazer isso? Eu tô pensando que tipo de casa que a gente vai fazer! Eu quero dar uma variada, ó! Assim! Ah, não! Pelo amor de Deus! Eu não vou fazer daquele jeito, bobona! Tem certeza! Aham, tenho! Tenho certeza! Cuidado, eu vou ficar de olho, calma! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Hum... Dá licença! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, três, quatro... Ah, e aqui? Quebra isso aqui! Dá pra tu me ajudar? Levanta as paredes! Eu tô ajudando! Eu tô ajudando pelo bem da nação! Levanta as paredes, Zai, que eu tô levantando! Pelo bem da nação eu tô ajudando! Ah, tá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete! E vai ficar atrás da caixa d'água! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Já não sei! Um, dois, três, sete... Tá! Aqui, ó! Pronto! Ó lá! Quão alta é pra ser a casa? Ah... Tu tá ouvindo esse barulho de dinossauro? Eu tô! Eu tinha ouvido, mas aí eu não sei onde ele tá! Tem um dinossauro na cidade, galera! Eu acho que eu tenho que ir lá matar ele! Eu acho que a gente vai ter que construir em cima da sua caixa d'água múltiplo, porque não vai aparecer, não! Deixa eu ver! Peraí! Ah, não! Daqui aparece! Desculpa, bichinho! Foi sem querer, viu? Cadê ele? Ainda bem que tu já tá instinto! Pronto, matei! Nossa, eu nem vi onde que tava esse dinossauro! Ele tava bugado ali, lembra que ele que bugou? Ah, dá! Vamos lá, vai! Uma outra oportunidade! Vai! Aqui! Um, dois, seis... Mano, eu tô clicando B, tá? Tô clicando I, eu tô clicando todo o tempo do botão do Minecraft! Aqui! Agora! Vai, 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 multi! Eu tô indo, ou? Eu tava pegando códigos! Eu sou uma menina de códigos! Sei! Sei! E não consigo nem separar um número desse nosso! E tu tá ainda fazendo mais alto do que deveria! Ai! Muito difícil esse negócio de código de mim! Sei! Muito difícil de mim! Agora? Ah, é! Tu tá fazendo mais baixo! Não, então! Acho que a gente podia começar com a janela e com a porta! Janela e porta? Pode ser, mas peraí! Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer o telhado! Hum! Calma! Qual o telhado que tu propõe aí? Hum! Tem que ser daquele... Você tá dançando, Tibinho? É, porque eu apertei o botão aqui! Que desastre! Ai, galerias! É que são muitos jogos, gente! A gente é o gamer! É, mas tem que ver aí! Aqui! Essa caixa d'água aqui virou o pilar da casa! Acho que vai ter que tirar a caixa d'água, multi! Não, deixa! Como é que as pessoas vão ter água, Tibinho? A gente já tá pegando lá um pouquinho de água pra nossa casa! É, então! Ó lá! A conta de água vai ser baixa que não tem transporte, Tibinho! É, tá vendo? Vantagens, ó! Já vou até fazer o encanamento aqui! Agora eu vou fazer o telhado, multi! Tu pode ir decorando já! Fecha o teto aí! Posso? Meu Deus e Tibinho! Um derramamento! Eu tô dançando de novo, não tô? Eu tô apertando os botões errados! Vídeo 94! Galera, pra quem não sabe, a gente tá falando do Mini World, né? Que a gente grava o vídeo de Mini World, os botões são diferentes! Quem mandou tu fazer isso, multi? A multi já começa a fazer favela! Ô, eu não tô te ouvindo, não! Tá bom, eu vou ficar sozinha, então! Não, tu já começa a fazer favela, que eu não mandei nem botar coisa aqui! Tá, então eu não vou fazer nada! É só pra tampar o teto! Não vou fazer nada! Ai, meu Deus, multi! Você também... Tô brincando! Tá, onde é que vai ser a porta? Não, ali é onde... Era pra ter mesmo, realmente! Mano, tu vai deixar... Tu vai deixar isso aqui? O quê? Não, foi esse buraco! Não, é que eu acho, na verdade, que o encanamento tem que vir direto pra dentro, né? Então a gente tem que fazer um caminho aqui, ó... Ah, não, não, vamos fazer outra olhada! De acesso de água aqui, ó! Ai, meu Deus, multi! Ó, olha lá, olha lá o acesso! Dá pra tu ajudar, ao invés de ficar falando besteira? Aqui que vai ser o banheiro, Tibim! Tá bom, tá bom! Nossa senhora! É que vai ser o banheiro, entendeu? Que daí já vem direto adendo aqui! Multi! Tá bom, já tô contando, já! Tô procurando toalete! Caramba, Tibim, que brava! Que brava, meu! Meu Deus, mamãe! Não pode fazer isso comigo! Nossa! Eu, então, a filha dessas! Nossa, mamãe! Eu tenho muito sono! Tô com sono! Ah, é, né? Ah, é, né? Eu quero ser feliz, mamãe! Nossa, eu resolvi fazer um treinado meio grande demais, Multi! Eu tô me arrependendo! Ô, Multi, você podia terminar de tapar o negócio aqui, né? Eu achei que você fosse tapar, tava vindo na direita! E Tibim, se eu faço qualquer coisa e tu começa a falar, é que eu faço errado! Não quero mais! Ai, isso só faz besteira! Eu tô vindo na favela, Multi! Para com isso, não fala isso de mim! Ai, Multi, tá! Eu tô fazendo um baita sistema de encanamento aqui, Tibim! Vamos cooperar comigo? Sistema de encanamento! Tô vendo! Tu tá decorando a casa? Tô! É sério, Tibim! Tô vendo! Eu tô! Tô vendo! Digamos que não dá pra... Digamos que o banheiro, ele é inacessível! Meu Deus, eu tô imaginando isso aí! Caraca! Eu já ajeitei já aqui as coisas! Eu sou uma bela arquiteta! Ah, não tá muito ajeitado não, que tá tudo molhado vazando aqui! Não, mas calma aqui! O encanamento eu deixei pra depois, não é tu que pediu pra eu não encanar? Fui eu? Foi! Não foi não! Acabou de falar que não era pra fazer bagunça! Que era pra eu decorar só! Tô fazendo justamente a bagunça! Não! Ai, velho! Pelo amor de Deus! Não, a bagunça, veja bem, Tibim! A bagunça, ela vem da interpretação! Ah, tá bom! O que você interpreta com bagunça? O que é bagunça pra você? Ah, bagunça é o que você tá fazendo! O que é baderna pra você? Porque pra mim, bagunça e baderna é a mesma coisa! Ah, é? É muita coisa? Basicamente! É, pode até ser! Calma aí! Ó, tô acabando! Tá, eu vou encanar, então agora é a hora! Torça com a mente, Tibim! É sério! Vou encanar! Eu vou encanar aqui! Tô fazendo encanar! Ai, velho! Ai, eu amo meu trabalho, velho! Ah, de encanadora? De youtuber de Minecraft! Ah, beleza! Essa vida é muito divertida! De encanadora no Minecraft! É, de encanadora e youtuber de Minecraft! Eu fui promovida, Tibim! Eu tô fechando o telhado aqui! Eu sou pereira! Mano, ficou muito bom, véi! O quê? O encanamento chegou certo, mano! Ai, eu quero ver o que tu tá aprontando! Calma, calma, calma! Tá bem aí, Mú? Vai com calma! Ah, deixa eu ver o que tu tá fazendo! Não é possível! Ai, que delírio! Ele não se enganou! O que que é isso? É o teu banheiro! Abre, Tibim, abre! Ah, esse é o teu banheiro! Olha o encanamento! Tibim, tá perfeito! Tô me tirando da caixa d'água! E aí, sabe como é que tu fecha e abre? Aqui, ó, o chuveirinho! Meu Deus! Tu não viu o chuveiro, Tibim? Tava aberto o chuveiro e tu não viu! Mentira! Claro, ó! Abriu pra tomar banho! Aí tu quebra! Ah, tá! Tô fora, tô fora! Mú, te me ajuda a fechar o telhado, Mú. O que que tu fez, Tibim? Tu tava... Meu Deus, velho! Não, tu não fez isso, véi! Me ajuda, tá acabando! Vou te ajudar, isso aqui vai te facilitar a tua vida, tu vai ver! Ah, mas aí não... Ai, tá... Ó, comecei só a multi-favela! Era pra... O que que é? Era pra acabar coisa dentro! Mas a gente não vai decorar, senão a gente vai ficar aqui até o amanhã! Pois é, eu ia comentar sobre esse assunto! Ai, ajuda! Tá, então vai botar na escada aí, vai! É, muito chato isso aqui pra tu fazer! Eu vou... É isso mesmo! Já aproveito e já me retiro! Obrigada por ter chegado! Tá, mas se tu tocar no meu encanamento, tu vai morrer! Não, eu vou fazer aqui a... A janela! Ótimo! Assim! Nossa, acabei já! Nossa, que trabalho difícil, cara! Nossa, eu tô aqui! Não! Um buracão, inclusive! Só pra tua informação! Ai, ai! Eu tô bem feliz! Ai, tá difícil botar esse vidro, hein! Pronto! Sim, é que gente bobona não sabe botar vidro! Ah, beleza! Hoje tu tá que tá, hein! Hoje tu tá que tá! É que eu tô muito encanadora, velho! Eu tô de bom humor, Tibi! Não sei porquê que eu tô de bom humor, mas eu não tô de muito bom humor! Eu tô de muito bom humor! Nossa senhora! Eu tô de muito bom humor, Tibi! Que bom, né? Você deu sorte hoje! Vamos! Ó, vou acabar aqui, Multi! Pronto, tá bom! Cansei dessa casa! Porque a gente fez ela muito grande, Multi! Não, essa exagerou! Depois reclama do Minil hoje que não deu o argentino! É, deixa eu ver! Deixa eu ver! Ó lá, ficou linda a casa em cima do prédio! Minha casa nova, Multi! Gostou? Com a caixa d'água! Não! A melhor parte é essa aqui! Vem cá, Tibi! Entra aqui no meu banheiro! Deixa eu ver! A melhor parte é essa aqui, ó! O banheiro vai ter aqui, ó! Uma prateleirinha, quer ver? Um item frame! Ai, meu Deus! Ó, aqui! Aí, o que vai ter no item frame? Você me pergunta, eu te respondo rapidinho! O quê? Sabe o que vai ter? O quê? Aqui, lugar pra pickaxe! E aí, tu vai vir aqui, ó! Fazer uma simulação! Vamos fazer uma simulação? Faz comigo aqui, Tibi, com licença! Tô chegando! Cheguei, deixei o meu trabalho! Tô sujaça, tá ligado? Tô suja, tá na hora de, né, meter o banho aqui! Ai, que vontade de tomar um banho! Deixa eu começar... Aí, já ferrou tudo! Ai, deixa eu começar a tomar meu banho aqui, ó! Ai, que maravilha! Olha, que água quente, meu Deus! Ai, eu desisto! Ai, acabei meu banho aqui, ó! E o que eu faço? Vem cá, Tibi! Acabou o banho! Nossa, tchau, tchau! Eu vou embora! Eu vou embora depois dessa! Ei, 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 ei! Tchau.